Vamos lá, o oráculo Fiquei meio triste de comprar o game Ah, velho, eu espero que eles tomem vergonha na cara Sério, é o meu último voto de convivência com a dona Blizzard Se eles não tomarem vergonha na cara Eu parei de comprar o jogo pré-venda Quando ficar 10 reais eu compro, igual o jogo na Steam Não imaginei que eles iam cagar Na maior franquia deles, velho Que basicamente sustentou a Blizzard por anos aí Porque o World of Warcraft só fez o sucesso Que foi graças ao Warcraft Senão ninguém ia falar Mano, que merda de universo é esse Mas até nisso eles vão cagar, velho Deixar do jeito que tá Sem estar nem aí, aí é triste 20 minutos mais tarde, nas cavernas do Morro das Torres de Pedra Ok, mago Fica à vontade, Warcraft, quando você quiser Já apertei A trilha se divide em várias direções Essas cavernas podem se estender por quilômetros Não seria melhor nos separarmos? Muito bem Tenha cuidado, jovem Não sabemos que criaturas ancestrais vivem nas profundezas da montanha Aparentemente tem um caminhoneiro na caverna também Boa sorte Será que lançaria tipo um OMMO de Warhammer? MMO não funciona hoje em dia, gente Só o World of Warcraft se sustenta assim até hoje Por causa da quantidade de assinantes que ele teve Aí a galera ficou viciada igual droga, né? E aí agora já era Eu nunca desaprendi minhas habilidades Por isso com ele Tem uma coisa muito errada com o meu computador Para não ficar avançado assim, cara Não é possível, velho Deixa eu ver o que tem de aberto que tá estranho aqui, velho Tá muito estranho isso aqui, velho Deixa eu ver Não tem nada aberto, velho Tá muito doido isso aqui Eu vou dar uns picos de travar, sei lá, do nada, velho Estava achando alguma coisa? Não, sei lá A única que eu joguei foi o Ragnarok Online Joguei por anos na minha vida Já tentei trazer pro canal uma vez, mas A galera não deu muita importância Eu falei, ah, deixa quieto É mais jogo de velho, pai É o martelo da perdição Herege Eu tenho a impressão que aqui é o caminho certo Eu tô achando que é o caminho secundário pra pegar item Mas acho que é o de cima ali Que isso, parece uma aparição aqui, mano Apareceu, aparição, boa Excelente frase Pergaminho de cura, precisamos Precisamos do pergaminho de cura Infelizmente o tempo é foda Pergaminho de cura, não sei lá Perfect World joguei também Só não joguei muito Lembro que quando eu joguei Perfect World eu já era mó novinho Aí tinha aquela função de namoro no jogo Eu ficava, ah, eu tenho uma namoradinha Pela honra Ah, é criança fazendo criança Que isso, que isso Tá, uma nota de inteligência mais interessante pra mim Porque eu sou um herói de inteligência, afinal de contas Pela honra O problema de Perfect World é que você já fica um tempão lá só pra sair do menu Porque é uma música muito boa Provavelmente toma copyright se eu colocar a música aqui Então não vou colocar, obviamente Hoje em dia qualquer coisa é copyright Só quando eu começo a fazer live na Twitch Aí eu posso me preocupar menos com essas coisas Tem copyright, mas não é com tanta frequência A Raider, você vai morrer, cara, desculpa Eu vou ficar tirando vocês toda hora do combate e almoçar Na verdade eu não sei porque eu tô morrendo Se eu deveria estar usando essa bagaça aqui Infelizmente eu sou muito pro player de Warcraft Eu sou muito pro player de Warcraft, afinal de contas O que tem aqui atrás? Tem uma estante aqui A galera segura, deixa eu dar uma olhada Vamos logo com isso Vamos logo com isso Opa Os espíritos estão quietos Eu sou o chefe guerreiro Vamos logo com isso Sim, chefe guerreiro Mestre Precisa da minha ajuda? A vida da galera tá de boa aí Seguimos Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros Exércitos poderosos e façanhas épicas Precisa de alguma coisa? Ouvi os chamados Sem manas suficientes Não tem manas Aí, foi aí e morreu, né? Ficou preso e morreu Sai daí Vamos lá Vamos lá Jog rega no cu Onda Precisa da minha ajuda? Os espíritos estão aqui Precisa da minha ajuda? Tudo pirata Ah, mas eu também não tinha dinheiro pra comprar jogo, meu amigo Não tinha pra onde correr, né? Mas depois que eu comecei a ter dinheiro aí Eu realmente comecei a comprar tudo Até o que eu já tinha Esqueletão muito louco, viu? Senhor 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 Esqueletal Esqueletal Os espíritos estão me guiando E esse portão ali? Como é que eu abro esse portão? Portão de ferro Você abre A porta da sala do tesouro está trancada Pela onda Ah não Eu quero o meu tesouro, velho A chave está aqui Por que a galera odeia tanto os Raiders? Todo mundo quer atacar ele Eu sou o chefe guerreiro Peg essa chave aqui só pra abrir a porta lá Depois a gente pega o item de volta Todo mundo fica aqui pra se curar Por favor Como posso servir? Vamos logo com isso Está aberto essa merda Tinha um jogo de estratégia que eu gostava bastante Chama Para World o nome É de dinossauros Acheava sensacional a ideia De poder montar em dinossauros Hoje em dia é bem difícil de achar pra comprar Porque a empresa parece que faliu Um pouco depois que lançou o jogo Aí ele parou de ser publicado Eu adoraria rejogar ele Eu ia achar bem legal Pra época Caraca, tem outro item bom aqui, mano Espera aí Coroa dos Reis E aí realmente Pergaminho da proteção Pergaminho da cura Então tira esse daqui Pergaminho da cura dos reis E é isso aí Sim Sumiu mano Por que eu falei Não dá mais pra achar? Era uma viagem Tipo um grupo de... Opa E mais uma que sofreu na mão da rocha Essa estátua criou uma barreira intransponível O que será que ela quer dizer com seu coração? Mais uma que sofreu aí nas mãos da rocha Perdeu o coração Então... Era tipo 3 cientistas que criaram uma máquina do tempo Não, 4 cientistas que criaram uma máquina do tempo Aí eles voltam no tempo da pré-história E começam a ajudar as facções locais E um quarto cientista que foi com eles Leva a tecnologia para o passado E aí ele começa a criar tipo uma facção de máquinas Para bater em todo mundo e conquistar o mundo Antes que o mundo seja o que eles conhecem É só um pouquinho né Só um pouquinho de vírus, padrão Eu ia perguntar, o que vai sair daqui desse negócio de fogo? Porque aqui nem a resposta Eu ia encontrar durante o outro Enfrenta aí mano, sai fora Lorde salamandre, hein? Tá indeciso sobre quem atacar meu caro? Caque tudo isso só para você querer engolir um troll Infelizmente o cara é muito fominha. Aumentar a regeneração de mana é interessante, só que o que eu vou trocar? É melhor ter regeneração que mana máxima, eu sempre digo isso Eu já nunca disse isso, mas estou dizendo agora É muito item, calma lá Que estranho, não lembro de ver ovelhas nesta terra Não é ovelha, é aquela magia do... Mano, o Troll é o orc mais inteligente, como é que você fala isso pra ele? Os humanos que não conhecem o Troll, tá brincando comigo Respeita a minha história O que aconteceu? Só o Andri tá na live e todo mundo morreu? O que aconteceu? A galera cansou de Warcraft já Claramente Aqui é o objetivo Não sei se aqui é o objetivo Não tem mais gente pra pegar Não lembra dessa missão? Essa missão era feita em dois estágios Quem tu quer ver morto? Quem tu quer ver morto? Eu estou aqui só não sei o que falar Ah tranquilo, só para saber mesmo Cadê o coração dessa web namorada mano? Missões principais, enquanto que coração? Tem que estar aqui então né Essas arpias quase mataram aquela criatura miserável Parece que estão atrás do tesouro dela Matem todas e pegaremos o que sobrar Infelizmente acordei um pelo menos Tô tentando selecionar meu... Eu perdi todo mundo aqui Eu perdi todo mundo aqui Eu perdi todo mundo aqui Porque o meu carinho estava rodando no ar Sobrou um troll Ta ai o coração A grande fera estava protegendo o amuleto mágico É melhor eu ficar com isso E aqui para cima tem o que? Pela honra Outro portal Deixa isso aqui Segura isso daqui Vamos devolver o coração da Da cidadã Opa o negócio joga para cá Aí sim Aqui está seu coração Azul Agora conceda-nos a passagem até o oráculo Aí trolou né Aí trolou Aparentemente é um tipo de ponte espectral Mas a pedra preciosa encantada que lhe dá energia Se perdeu Com sorte Caerne vai encontrá-la para nós Ah Caerne moleque louco Meus velhos venha velho Ixi no porá Ixi no porá Vamos dar o fora daqui É o que eu diria também Não, não é por aí Idiota Aí Morreu Vacilou Você vai ver quatro toros furiosos gigantescos Vem para cima de mim Cansei de me esconder nessas cavernas Então para de se esconder cara Vem para cima Tei Sim Talvez seja isso Mas é normal Eu também não Quando eu assisto live das pessoas Que raramente eu assisto Porque eu não tenho tempo É Eu quase não falo nada também Normalmente porque eu quero ver a live em tela cheia Aí Enfim Deve para entender né Ixi no porá A mãe terra está jurado Tua Eles mandam evasão Top Esse item tem no dota Ixi no porá Inclusive acho que a porcentagem é a mesma Quinze porcento de evasão Com prazer O fosso espinhoso está cheio de jabatuscos Parece que estão protegendo algum tipo de pedra preciosa Vamos matá-los usando a armadilha aqui em cima. Era uma vez os porquinhos. Uma morte horrível. É a Xuxa-Man? É a Xuxa-Man! Como é que vai para cá? É a Xuxa-Man! Eu falo aqui porque você responde. Mas mais pessoas nem falam no chat. É difícil. Eu nem sei como eu vou fazer se um dia chegar nesse ponto. Mas eu entendo perfeitamente se o cara não responder. Às vezes eu não consigo ler tudo. Eu cliquei para destruir. Não destrói. Estou apertando aqui. Nada acontece feijoada. Este alvo está invulnerável. Portando a masmorra. Aparentemente a porta está trancada. O jogo não falou isso antes, né? Pô, Lu, eu sei destruir casa. Não me zoa assim, não. Eu posso não ser o top 1 player do Brasil. Como diria a Lanzoca. Mas... Vou jogar, pô. Agora abriu. Exatamente. Ponto de controle alcançado. Fonte da vida. Exatamente. Exatamente. Tem um... Mentor Kobold. Nossa, Kobold está muito bonitinho, né? Tenha fé, João. Kobold é um bicho que eu achava horroroso. Mas é tão bonitinho agora. É a Xuxa Man. Que pariola, velho. Ah, Geizote. É a Xuxa Man. O inventário está cheio. O inventário está cheio. O inventário está cheio. O inventário está cheio. Estou jogando a poção fora. A pedra preciosa tem uma inscrição na base. Ah! Esta é a pedra espiritual do abismo das torres de pedra. Se as lendas forem verdadeiras, isso ativará a ponte espiritual que leva ao orar. Morra, Lorde Salamandra, morra... Caraca, ele engoliu o touro, mano. Pode isso? Engoliu o touro de uma vez, assim? Caraca, engoliu o touro, mano. Que estômago é esse, velho? Larga ele, caralho. O inventário está cheio. Ixi no porá. Com prazer. Exatamente. É até desleal os Artauren. Por que? As estátuas estão ganhando vida. Defendam-se! Uma tempestade está a caminho. Tudo certo. Não! É, Torino! Aí, pessoal. Não! 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 Vai pra fonte. Caraca, esse que ele está na maldade, velho. O bicho está me seguindo, velho. Mananciagem da cura, top. O cara toda hora está clicando no trauma. O inventário está cheio. O inventário está cheio. Sim, ó. Tordoei uma unidade que não deveria ser tordoada. A Mãe Verza está próxima. 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 Se os indianos estivessem vendo a live do Zang, já estava sendo cancelado. Por que? Por causa do Xuxa Man? É a Xuxa Man. Caraca, eu falei junto com ele, velho. Sem querer. Com prazer. Vou terminar de curar minha galera aqui de boa. Eu nem preciso usar isso aqui porque eu tenho o cara lá na frente para usar o top. Estou só enrolando. Vacas morrendo? Que vaca que morreu? Exatamente. Ah! A Ponte dos Espíritos. Bem como as lendas descreveram. Agora, jovem chefe guerreiro, o caminho para o oráculo está revelado. Ah, o Taurin. Puta merda. Prisamente, eu sou muito lento. Jaina! Sabia que estavam nos seguindo. Defendam-se! Vai! Não haverá violência neste lugar. Essa voz. Você não é um oráculo. Você é o profeta. Muito perspicaz, filho de Durotan. Sou o profeta. E agora que trouxe todos vocês aqui. Eu queria que ele ficasse sem montaria as vezes. Direi o que o destino lhes reserva. Que diabos está acontecendo aqui? Trau, esta é Jaina Proudmoore. Líder dos sobreviventes de Lorderon. Sobreviventes? Do que você está falando? A invasão da Legião Ardente começou. Lorderon já sucumbiu. E agora, os demônios vêm invadir Kalindor. Somente juntos. Unidos contra as sombras. Vocês poderão salvar este mundo das chamas. Unidos com eles? Você perdeu o juízo? Não ouviu nada do que eu disse? A Legião veio para desfazer a história e aniquilar toda a vida. Trau, seu amigo Grito Infernal já sucumbiu à influência dos demônios. Logo, ele e toda a sua raça estarão perdidos para sempre. Não. Morrerei antes que isso aconteça. Então você deve resgatá-lo imediatamente. Ele é a chave do destino que lhe prometi. Espera, isso é louco. Você não acha que eu vou... O destino se aproxima, jovem feiticeira. Ele ignorou o resto da frase. Chegou a hora da decisão. Pelo destino de todos os vivos, a humanidade deve unir forças com a Horta. O cara cagou para o final da frase dele. Essa é a última ou penúltima? Eu acho que essa aqui é a penúltima. Então...